Olá, professores! Sejam muito bem-vindos a mais um grupo de estudo LEPES online, onde nós, um dos docentes do LEPES, compartilha com vocês a análise de um artigo científico e a reprodutibilidade dele na área da educação física. Hoje, um tema muito interessante da minha área, da área da ortopedia, eu trago para vocês o último consenso, as diretrizes para dor patelofemoral, uma das patologias mais comuns nos joelhos dos nossos clientes. Então, eu vou trazer aqui para vocês essa discussão, que é rápida, basta uma simples interpretação desse artigo muito importante na nossa área para que nós possamos transmitir essa ideia para a nossa prática do dia a dia e errarmos assim menos com os nossos clientes, tendo mais assertividade. Tudo bem? Bom, então nós temos a dor patelofemoral, Então, nós temos o guia que foi disponibilizado no ano de 2019 e eu já tinha discutido com vocês em um dos nossos encontros este guia aqui, o de 2016, o encontro de dor patelofemoral que aconteceu em Manchester. E por que eu trouxe também essa comparação entre os dois, esse título anterior de 2016? Porque nós tivemos mudanças nas orientações. Então, para quem parou de estudar lá em 2016, 2017 ou 2018, não teve essa atualização para dor patelofemoral. Algumas das orientações que eram ditadas lá atrás, em 2016, hoje, depois desse estudo de uma meta-análise, foi transferido para outra realidade. Então, os estudos mais recentes mostram, por exemplo, que o uso de joelheiras, como o famoso tensor, a marca tensor que o pessoal colocava no joelho, e era recomendação na fisioterapia por conta desses artigos científicos, hoje não é mais indicado. Não é mais indicado que você utilize essas órteses, então, no joelho para combater dor patelofemoral. Tudo bem? Essa é uma das diferenças e eu vou compartilhar o restante aqui com vocês. Bom, então, vamos lá. Vamos entender, primeiro, o que são essas letras, né? A, B, C, D, E e F. Nós temos aqui uma força de evidência, certo? Então, se é A, é porque a evidência, os achados nessa meta-análise, tem uma evidência muito forte de que isso realmente acontece, certo? Então, eu vou falar assim para vocês. A água está no estado líquido. A evidência é A, certo? O therapy taping auxilia a longo prazo na dor no joelho. É uma evidência C, é uma evidência fraca. Deu para entender essa comparação? Então, A, uma evidência muito forte. B, uma evidência moderada. A maioria dos artigos científicos relatam que determinado procedimento tem eficiência. C, uma evidência fraca. Tudo bem? Ou seja, pode ser que isso auxilie, mas pode ser que não. Como crioterapia, por exemplo, aqueles banhos de imersão. A crioterapia tem a evidência, mas os banhos de imersão tem um conflito na literatura, que é o próximo, é o D. O D é quando você encontra artigos falando que isso é muito positivo e artigos falando que isso não faz diferença nenhuma, certo? O E é uma fundação teórica. Ou seja, estima-se que determinados procedimentos possam trazer mais eficiência. Aí vão lá aparecendo novos estudos e, consequentemente, as pessoas conseguem trazer evidências no futuro para isso ou não. E opinião de expert, é o F. O que é isso? São aquelas pessoas que já estudaram muito, por exemplo, como Stuart McGill, por exemplo, sobre coluna, certo? O que essa pessoa fala você tem que levar em consideração para colocar esse estudo como evidência. Tudo bem? Então, aqui, esse grau, essa força de evidência de cada uma das variáveis que nós vamos falar aqui para frente, certo? Deixa eu tirar a minha imagem aqui rapidinho. Então, o que nós temos de evidência muito forte? Os terapeutas, profissionais de educação física, fisioterapeutas, podem reproduzir a dor patelar ou retropatelar durante os agachamentos como teste diagnóstico. Ou seja, o simples fato de você pegar um aluno novo, por exemplo, e pedir para ele fazer um agachamento na sua frente e perguntar para ele se dói entre a patela e o fêmur ou ao redor da patela, é uma evidência muito forte de que se trata da dor patelofemoral, que provavelmente temos um quadro de condromalácea instalado nesse joelho. Tudo bem? Então, isso pode ser utilizado como evidência. Os terapeutas, os clinicians, podem utilizar como diagnóstico de síndrome patelofemoral seguindo os seguintes critérios. A presença de dor retropatelar ou peripatelar em volta da patela, a reprodução da dor retropatelar durante o agachamento, subida de escada, sentar por um tempo prolongado ou outras atividades funcionais, como, por exemplo, na posição de flexão do joelho. Então, isso tem uma moderada evidência. Tudo bem? Ou seja, também é muito utilizado e pode ser utilizada essa evidência moderada quando a pessoa relatar em qualquer uma dessas reproduções de dor, em agachamento, subir escada, ficar muito tempo sentado, aí vai se mexer, dói o joelho, como dor patelofemoral. E C, uma evidência fraca, certo? Então, os avaliadores aí, eles podem utilizar o tilt test para detectar a presença de hipomobilidade como diagnóstico da dor patelofemoral. Então, vamos lá. Existe o tilt test, que é com a pessoa deitada em decúbito dorsal, com os joelhos em extensão, só que com a musculatura do quadríceps relaxada. E aí, geralmente, o fisioterapeuta vai lá e faz o movimento na patela, que só é permissível de ser feito se a musculatura do quadríceps realmente estiver relaxada. Tudo bem? E se a pessoa, então, relatar dor ou se ela tiver uma hipomobilidade ali naquela região, consequentemente, as pessoas davam o diagnóstico de cima da patelofemoral. Porém, essa evidência é uma evidência fraca. Tudo bem? Então, é um dos pontos que nós temos que lembrar da utilidade desse teste lá no final da nossa discussão de hoje. Beleza? Então, vamos lá. O próximo aqui. Então, a classificação de subcategorias para quem tem dor patelofemoral. Overuse, excesso de uso, excesso de sobrecarga com outros problemas. Empowerment, seria deficiências. Tudo bem? Então, as pessoas que têm excesso de atividade, elas provavelmente vão desenvolver a dor patelofemoral, porque a cartilagem precisa de um tempo muito maior de se recuperar, para se recuperar dos estímulos de corrida, de salto, de treinamento de força, de apoio do joelho, do que o restante do corpo. A musculatura é extremamente vascularizada, chega bastante sangue, chega bastante nutrientes, e, consequentemente, ela consegue se recuperar entre 48 horas, 72 horas, 96 horas, em alguns casos, com facilidade. Já a cartilagem, não. Se ela tem um estresse excessivo durante a atividade, pode ser que ela não se recupere nesse prazo descrito na literatura para a musculatura. Então, déficit de performance muscular. As pessoas que têm fraqueza muscular, a gente não pode esquecer que o joelho, quando ele tem dor, o que ajuda a diminuir a dor? A musculatura, certo? Então, não tem muita lógica a pessoa que tem dor no joelho parar de treinar. O que tem lógica é você adaptar os exercícios do treinamento de força, para que se reduza a dor, mas que não perca o estímulo muscular. Porque se a pessoa fica 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias afastada, ela entra no processo de sarcopenia e de inapenia. Ela perde força muscular e ela perde conteúdo muscular. O quadríceps literalmente murcha. Então, isso vai fazer com que o joelho doa cada vez mais. Não tem muita lógica você pedir para a pessoa parar de treinar ou afastar ela do treinamento por 15 dias ou mais do que isso, porque ela está com dor no joelho. Você precisa adaptar. Obviamente, nós vamos falar aqui algumas opções para tal, mas não afastar a pessoa do exercício físico. Correto? Déficit de coordenação do movimento. Aqui a gente pode falar, então, da falta de propriocepção. É aquela pessoa que está agachando e acontecendo o valgo dinâmico. Ou ela senta na cadeira extensora, o joelho dela está reto, o pé dela está rodado para fora, mostrando uma rotação tibial durante a execução. Ela deita na flexora. A hora que ela faz a flexão, está um pé para cada lado, 15 para as duas, 20 para as três. Então, essa rotação tibial, ela traz um déficit articular, exatamente no centro articular do joelho, porque nós temos estruturas que ficam tentando lutar contra esse torque rotacional durante um movimento que deveria ser linear, como, por exemplo, no agachamento, na extensora e na flexora. Tudo bem? E quatro, deficiência na mobilidade. A mobilidade também é um ponto que precisa ser levado em consideração. Quando os alunos não têm mobilidade, eles estão começando um período de treinamento, por exemplo, se o profissional de educação física não tiver cuidado, fisioterapeuta, e pedir uma amplitude de execução do movimento maior do que a pessoa está acostumada, não foi avaliado, por exemplo, o arco de dor do joelho, né? Já que nós estamos falando aqui da síndrome do patelofemoral e da dor patelofemoral, se a pessoa faz um agachamento numa amplitude maior do que ela estava acostumada nos últimos tempos, mesmo que seja com o peso corporal, isso pode trazer a dor articular de maneira aguda. Então, é outro ponto que nós temos que levar em consideração. Deixa eu tirar uma imagem aqui mais uma vez, né? Então, vamos falar agora de intervenção, de modos específicos com terapia de exercícios. O que é esse primeiro A aí, pessoal? Estamos falando de uma evidência forte, tudo bem? Vou tirar uma imagem mais uma vez. Os treinadores devem incluir exercícios de terapia de exercícios, né? Combinando movimentos do quadril e do joelho, certo? Para reduzir a dor e implementar, então, essa força para os pacientes que reportam a dor patelofemoral. A curto, médio e longo prazo. Então, vamos lá. A literatura diz que, para pessoas que têm dor no joelho, ao invés de eu dar prioridade para os exercícios como cadeira extensora, cadeira flexora, que envolvam diretamente a articulação do joelho, eu devo utilizar exercícios que movimentam o joelho e o quadril ao mesmo tempo, como, por exemplo, o agachamento, certo? Nós temos uma sequência de exercícios na fisioterapia conhecida como SLR, né? Uma tradução é Single Leg Raise, então é elevação da perna retificada, onde eu já trabalho músculos biarticulares movimentando somente o quadril. Então, para quem já fez o nosso curso online de dor no joelho, sabe sobre isso. Então, a pessoa deita em decúbito dorsal, ela faz flexão do quadril. Quem eu estou trabalhando? Estou trabalhando os flexores do quadril. O híliopsoas, o tensor da face alata, o retofemoral. Opa, o retofemoral. O que o retofemoral faz no quadril? Flexão, mas ele é um extensor do joelho, certo? Ah, beleza. E o sartório? Ele é um flexor do quadril, mas lá no joelho ele faz flexão do joelho. Opa, já tem dois músculos que se eu trabalho só a articulação do quadril, eu consigo atingir o joelho também. Pronto, é uma das primeiras coisas que eu vou fazer com quem sente dor no joelho. Ah, e se eu deitar em decúbito lateral e abduzir a perna, certo? O que eu consigo trabalhar? Ah, eu trabalho o tensor da face alata, glúteo médio, glúteo máximo. Opa, tensor da face alata e glúteo máximo unidos formam a banda heliotibial que passa pela lateral todinha da coxa, estabilizando a lateral da coxa e se insere depois da articulação do joelho no tubérculo de gerdi. Ah, então se eu fizer a abdução do quadril com o joelho em extensão, eu já ajudo a estabilizar o compartimento lateral do joelho? Obviamente que sim. Se eu deitar em decúbito lateral novamente e fizer a adução do quadril com o joelho em extensão, eu trabalho o grácio, que é o único adutor que é biarticular, que também passa da articulação do joelho. Então, sem mexer o joelho, fazendo só a adução do quadril, eu fortaleço ele também. Em decúbito ventral, às vezes com o auxílio de uma plataforma elevada ou não, só a partir do solo, eu faço extensão do quadril. Quem faz? Glúteo máximo e isquiotibiais, certo? Ou isquios surais. Opa, os dois atuam diretamente lá na estabilização do joelho. O glúteo máximo preservando a postura durante o agachamento e os isquiotibiais, agora sim, biarticulares, trabalhando lá na extensão do quadril e flexão do joelho. Tudo bem? Então, prioridade para agachamentos, leg press, principalmente os exercícios com o próprio peso corporal antes e depois os exercícios multiarticulares em máquinas antes dos monoarticulares. Beleza? B, tape empatelar. Então, é o therapy tape, a kinesiotape, enfim. A kinesiotape tem uma forte evidência, na verdade uma moderada evidência, é B, certo? Só que somente a curto prazo. Olha aqui, a utilização que eles estão recomendando é curto prazo, 4 semanas, tá bom? Então, você gosta do therapy tape, gosta de passar a fita, sente mais confortável, o seu paciente, seu aluno sente mais confortável, pode utilizar. Obviamente, alguém que saiba utilizar e tenha o curso de therapy taping, certo? Pode ser utilizado, mas a curto prazo. A médio e longo prazo não tem evidência de melhora, certo? Órteses patelofemorais. Como eu falei para vocês lá, o uso de joelheiras, por exemplo. Então, os treinadores clínicos não devem prescrever órteses para a dor patelofomoral. Como eu falei para vocês, essa é uma das grandes diferenças relatadas lá no consenso de 2016, onde eles recomendavam com evidência moderada o uso de órteses, pelo menos durante 8 semanas. Hoje não é mais recomendado, tá bom? Próximo aqui, pessoal. Órteses pensando lá nos pés, né? Então, com uma forte evidência. Os terapeutas devem prescrever órteses pré-fabricadas para serem utilizadas ali em curto prazo, até 6 semanas. O que isso quer dizer? Que nós podemos prescrever, como profissionais da área da saúde, o uso de palmilhas. Por quê? Muitas pessoas têm o pé plano, certo? Perdendo ali o arco plantar. Consequentemente, quando a pessoa perde o arco plantar, o que acontece no joelho? Ele tende a entrar em valgo durante a descarga de peso. Principalmente durante a marcha e corrida, salto, certo? Se o valgo dinâmico traz déficit para o joelho, não é interessante que a nossa base, então, ceda. Então, a pessoa precisa adquirir esse arco plantar e pode ser utilizado, como forte evidência, a recomendação de órteses, como as palmilhas, certo? Biofeedback. Os terapeutas não devem utilizar eletromiografia, pensando ali no biofeedback, no vasto medial, como terapia. Pensando isso, então, como uma evidência moderada. O que é isso? Você que já teve dor no joelho, ou seu paciente, seu aluno, sabe que, às vezes, eles colocavam lá o TENS, aquele aparelho que dá choquinho na coxa, e durante o choquinho pedia para fazer contração do quadríceps, com flexão do quadril, qualquer coisa nesse sentido. E isso, como uma evidência moderada, não é mais utilizado, certo? Mostra-se que não tem eficiência a médio e longo prazo, quando comparado a você fazer os exercícios de SLR, que eu citei anteriormente, certo? Não devem utilizar biofeedback visual nas extremidades de membros inferiores, pensando em músculo-alvo, né? Então, o que é isso? Às vezes, as pessoas falam assim, ó, faz o agachamento pensando no seu glúteo, olha pra ele lá no espelho, certo? Isso não tem evidência nenhuma na literatura, pensando pelo menos na prática de dor patelofemoral para melhora, tudo bem? É... Running Gait Retraining. O que é isso? É retreinamento da marcha. As pessoas, quando tem dor no joelho, elas costumam mancar ou dar uma passada menor com alguma das pernas, certo? E o que muitos fisioterapeutas faziam? Reensinavam a pessoa a andar. Ó, encaixa o calcanhar, descarrega no médio pé, depois o antepé. E a evidência aqui, vamos ver. Então, é uma evidência fraca, certo? De que isso traz algum benefício. Talvez seja melhor partir para os exercícios mais específicos de fortalecimento e de ganho de mobilidade com o tempo, do que você ficar retreinando marcha ou corrida, certo? É... O que mais aqui? Então, intervenções como a blood flow, então a oclusão vascular, certo? Então, como modelo de sugestão de especialistas, o F, lembra? A última letra lá. Você pode utilizar a restrição do fluxo sanguíneo com várias repetições, então 20 repetições, 25, 30 repetições, visando promover ganho de força. Só que isso deve ser prescrito para quem? Para quem, obviamente, não está podendo fazer todo o restante, certo? Ah, mas eu quero utilizar o katsu training para fazer hipertrofia dos meus alunos. Cara, é um trampo, é um trabalho você utilizar aqueles manguitos, né? Para mim, isso tem que ser direcionado para o leite clínico hospitalar. A pessoa está na maca, está lá a camada, ela não pode sair do leito, ok, vai lá e faz o katsu training ou a restrição do fluxo sanguíneo, porque tem evidência na literatura que você tem microtraumas agudos, consequentemente ganhos hipertróficos, trabalhando com um peso muito pequeno, com 20, 30% de um peso que a pessoa aguentaria longas repetições, só que com o déficit de oxigênio ali na musculatura por causa da restrição sanguínea. Então, para mim, deveria ser o foco do treinamento de restrição sanguínea para esses pacientes que estão acamados, tudo bem? Needling therapy, aqueles agulhamentos profundos na articulação. Forte evidência, hein? Então, os terapeutas não devem utilizar dry needling para tratar pacientes com síndrome de patelofemoral. Então, ele não é recomendado. Antigamente, eles faziam aquele agulhamento profundo, né, também nos tecidos em volta, visando o relaxamento e isso tem uma forte evidência de que não presta para síndrome de patelofemoral nesse último consenso, tudo bem? Então, nós temos aqui mais uma evidência fraca, ó. Podemos utilizar a acupuntura para reduzir a dor em pacientes, porém, é uma evidência fraca, tudo bem? Uma evidência que algumas pessoas relatam melhor e outras não relatam nenhuma melhor. Terapia manual como tratamento único, o que é isso? Muitas vezes, as pessoas têm medo de fazer exercícios, movimento e elas vão, então, para liberação manual, né, liberação de tecidos, terapia manual, é como se fosse uma primeira intervenção. Só que, olha lá, como uma forte evidência, não deve ser utilizada terapia manual, incluindo ali na musculatura lombar, no joelho, para manipulações patelofemorais, para quem tem dor patelofemoral. Então, pessoal, isso é muito interessante, para nós termos poder de arguição com os nossos clientes quando eles fazem um tratamento com uma pessoa que não é da sua equipe, certo? E aqui a última parte, né, os agentes biofísicos. Então, como uma evidência moderada, não utilizar agentes biofísicos como ultrassom, crioterapia, fonoforese, quer passar ultrassom com medicação, assim como iontoforese, estimulação elétrica, blá, 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 para terapia de pessoas com síndrome patelofemoral. Então, parece que é perder tempo, uma evidência moderada, você ficar nesses agentes biofísicos, elétricos, de choquinho, de ultrassom, para esse tipo de reabilitação. É importante que vocês entendam que nós estamos falando exclusivamente da dor patelofemoral. Nós não estamos falando, eu não estou falando aqui que o ultrassom não serve para nada. Eu estou falando que a literatura nos mostra que hoje o ultrassom não serve para tratar síndrome patelofemoral. Tudo bem? Ele tem inúmeras utilidades dentro da terapia, da fisioterapia, da área da medicina, porém, para síndrome patelofemoral. Ele não é interessante. Tudo bem? Educação do paciente. Então, aí, um teórico, uma pessoa experiente na área falando. Os terapeutas devem incluir exercícios específicos da manutenção de carga, de peso levantado, O peso corporal da pessoa, trazendo, então, para dentro de valores aceitáveis, vamos dizer assim, para que tenha aderência ao tratamento de terapias, assim como a biomecânica pode contribuir para esse controle de carga. Então, o que eles estão falando aqui? Que é interessante que você siga uma progressão. Tudo bem? Assim como nós sempre falamos aqui nos grupos de estudo envolvendo a ortopedia, você não pode dar um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Certo? A pessoa está com dor, está relatando dor, está fraca, está com movimento alterado, está com falta de própria percepção, e você vai lá prescrever o agachamento com a barra nas costas com metade do peso do corpo dela. Entende? Então, essa evolução biomecânica de ensinar o movimento com o gesto controlado, não fazer um movimento abrupto, nós falamos muito isso nos nossos cursos de padrão de movimento, isso faz com que a pessoa tenha um maior domínio. Quantas pessoas dentro da academia não fazem um agachamento com a fase excêntrica muito rápida, a concêntrica mais ou menos e fica parado em cima? Essas pessoas estão sujeitas a não ter controle da articulação do joelho e, consequentemente, a médio e longo prazo, ter mais malefícios do que benefícios. Certo? Combinar intervenções. Então, como forte evidência, os terapeutas, os clínicos, devem promover a combinação de intervenções de terapia física, de exercício físico, para o tratamento de pessoas com síndrome patelofemoral, com resultados superiores quando comparados a um só tratamento ou outro, como, por exemplo, o uso de calçados maleáveis, mais moles e não tão rígidos, ou, por exemplo, as órteses, as palmilhas, o foot-órteses, sozinha, só para corrigir o posicionamento do joelho, mas o exercício físico é o componente crítico para a melhora do foco do treinamento. Então, pessoal, o exercício físico deve ser recomendado para pessoas que têm dor patelofemoral. Ele é o elemento crítico, como vocês viram ali na evidência forte. E ele pode ser acompanhado pelo uso de órteses e também ser acompanhado por outros fatores, como eu citei para vocês, um calçado onde a pessoa sinta mais os pés durante o treinamento, ou um calçado minimalista, como as pessoas da nossa área costumam falar, como a principal fonte de intervenção. Tudo bem? Então, qual é a aplicação prática para a nossa área? Eu coloquei três pontos essenciais. Primeiro, é você ter uma decisão multiprofissional sobre a intervenção. A maioria de vocês sabe que eu trabalho em um centro multiprofissional de treinamento e de reabilitação, onde tem profissional de educação física, profissionais de fisioterapia, que trabalham com pilates e reabilitação, profissional da psicologia, profissionais da nutrição, um médico também, especialista em membros superiores. E ali é muito fácil a gente promover uma intervenção dos nossos clientes, onde nós temos uma decisão multiprofissional. Às vezes a pessoa chega para o treinamento, ela entra em contato, quer fazer treinamento, durante a avaliação física eu identifico que não é hora dela treinar, é hora dela fazer reabilitação. Eu passo essa pessoa para a equipe de fisioterapia, já explico o que eu fiz de avaliação física, eles definem o tratamento, reabilitam a pessoa e chega um momento que elas falam e é hora de você voltar lá para o Aroldo ou para a equipe do estúdio para a prescrição de treinamento. Então, essa decisão multiprofissional sobre a intervenção, ela também define se as pessoas que estão trabalhando com o seu cliente realmente têm o hábito da leitura e são atualizados tecnicamente, se não estão usando todos aqueles recursos que nós vimos aqui, que tem fraca evidência e que não devem ser utilizados. Outro ponto importante, não há necessidade de afastamento das atividades, desde que a pessoa tenha a síndrome do patelofemoral, nós podemos então continuar com o treinamento adaptando tudo isso que eu trouxe aqui no nosso grupo de hoje para o treinamento da pessoa. Precisa reduzir carga, tirar tudo que está piorando a dor, melhorar o padrão de execução inserindo essas variáveis que eu comentei com vocês. E utilizar essas referências para intervenção. A partir de hoje, então, o que nós utilizamos como referência para tratamento de síndrome do patelofemoral é exercício físico, uso de órteses de pé somente, como as palmilhas que são confeccionadas individualmente para as pessoas personalizadas, elas vão no fisioterapeuta, fazem o teste de descarga de peso do membro inferior lá do pé, sai o gráfico do pé da pessoa e eles então confeccionam essa palmilha específica para essa pessoa, certo? E como último ponto, essa interação interprofissional é fundamental junto do exercício, tudo bem? Pessoal, então aqui eu coloco para vocês o nosso estúdio conosco, tá bom? Para quem ainda não tem o WhatsApp do nosso grupo de estudo salvo, pode salvar aí, por favor. Se vocês quiserem nos seguir no Instagram, arroba lepes.rp, os nossos projetos, os nossos cursos, workshops, palestras, mentoria, tem tudo lá. E o nosso site lepes.com.br, onde vocês podem ter acesso a tudo que nós estamos fazendo, todos os cursos online e presenciais. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se quiserem deixar comentários, eu faço questão de responder para vocês. Um forte abraço, bons estudos e até breve. Tchau. 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 Tchau.